Quero desejar a toda a população do Estado um bom Natal e um bom Ano Novo. A gente sempre espera que o próximo ano seja um ano com muito mais realizações, não só nas nossas vidas pessoais, mas na política, até porque o Estado precisa se renovar. Eu estou vindo lá de Itaboraí e a gente vai ter em Itaboraí um gaslube que vai gerar 15 mil empregos. É para isso que a gente trabalha. Então eu dou minha saudação a todos os funcionários da Assembleia Legislativa, principalmente aos funcionários do cerimonial e da comunicação, saudar a todos os deputados e fica minha saudação de Natal especial a todas as mães, mulheres que sofrem violência e que perderam seus filhos. A esperança está presente e que Deus abençoe a família e a vida de cada uma de vocês e de todos nós.